Bem, eu vou abordar hoje com vocês o Teorema de Existência e Unicidade. Mas para você ter um entendimento do Teorema de Existência e Unicidade, de soluções de equações diferenciais ordinárias, você precisa entender alguns conceitos básicos sobre funções de várias variáveis. E para você entender esse conceito, primeiro, eu vou fazer só no R2, tá? Já que eu vou apresentar primeiro o Teorema de Existência e Unicidade para equações diferenciais ordinárias de ordem 1. Então eu só preciso abordar os conceitos relativos ao R2. O R2, claro, é o plano cartesiano, né? Só relembrar mais uma vez, R2 é esse conjunto aqui, tá? Em todos os pares ordenados XY, tá? O que X pertence a R e Y pertence a R. Isso aqui pode ser interpretado como plano euclidiano, plano cartesiano. XY, tá? Cada ponto aqui tem um pares de coordenadas XY. E no R2 existe a chamada bola aberta, tá? Dado, dados, AB, um pao ordenado em R2, tá? Pao ordenado em R2 aqui. B, pao ordenado aqui em R2. A bola de centro AB e raio R, bola aberta, é o conjunto formado, tá? A, formado por cada par ordenado XY de R2, tal que a distância desse par ordenado ao par ordenado AB seja menor do que R. E você sabe que é a distância entre dois pontos. A distância de XY a AB é raiz quadrada de quem? de X menos A ao quadrado, mais o que? Y menos B ao quadrado. Essa é a distância do par ordenado do ponto XY ao ponto AB. O ponto de coordenada XY ao ponto de coordenada AB. Então, a bola aberta de centro AB e raio R é o conjunto formado por cada par, tal que essa distância é menor do que R. Menor do que R. Então, de fato, isso dá uma bola. Dá um círculo centrado no ponto AB, sem o seu contorno, sem a circunferência de raio R. Então, isso aqui, você tem um raio R, aqui, ó, um raio R. Você traça uma circunferência. O interior da circunferência, né, é exatamente essa bola que eu chamo de bola aberta. A bola aberta de centro AB e raio R. Ok? Todos entenderam? Todos entenderam isso aí? Tá? Isso aqui, esse conjunto, é a bola aberta, ó, de centro AB. AB é o centro, tá? AB é o centro e raio R. Aberta, ó, ó, eu uso parênteses, porque eu uso lá em intervalo da reta, eu uso parênteses para indicar intervalo aberto, tá? Aqui é a bola aberta, quer dizer, é a bola sem o seu, contorno, sem a circunferência. Entendeu? A bola fechada, eu indico assim, ó, a bola fechada, a bola fechada, eu indico dessa maneira. É o conjunto formado por cada par, x, y, de quem? De R2. Nas notas eu entro em mais detalhes, aqui eu serei mais objetivo, tá? E mais pragmático, mais prático. Tal que a distância de x, y, a, b, ou seja, a raiz quadrada do quadrado de x menos a ao quadrado, mais o quadrado de y menos b, quadrado de y menos b, quadrado de x menos a ao quadrado, não, quadrado de x menos a ao, mais o quadrado de x menos a ao, é menor que ou igual a r. Já a bola fechada, é a bola considerando o interior e o seu contorno, né? Vou desenhar aqui para ficar bem claro. Então, se você tem x e y, o ponto a, b, digamos que agora ele esteja aqui, então, a bola de centro a, b e raio r, né? É a bola e o seu interior. Notação bem conveniente, tá? Bola de centro a, b e raio r. Entendeu aí? Aqui a bola aberta, aqui a bola fechada. Vocês entenderam o conceito de aberto? Aberto, quer dizer, não tem o interior. E fechado, desculpe, aberto, tem só o interior. E fechado, o interior e o contorno, incluso. Tá? Esse conceito de bola aberta e bola fechada, tá? Bola aberta, bola fechada, ele é útil no conceito de conjunto aberto. Tá? Conjunto aberto. Conceito de conjunto aberto. Esse conceito aqui, ó. Seja, seja, o momento que eu vou abastecer o pincel, eu vou reabastecer. Tem azul. Lá. Seja, ômega, um subconjunto de R2, não vazio. o nosso interesse não vazio. Eu não vou dar um curso de topologia aqui, vai ser bem direto. Nós dizemos, nós dizemos, dado, e p pertencente a ômega, seja ômega contínua em R2, e p pertencente a ômega. Se eu estou dizendo que tem um p em ômega, porque o ômega não é vazio, tá? Nós dizemos, nós dizemos que p é interior a ômega, quando existe um R maior do que zero, maior que zero, tal que a bola aberta de centro P, centro PP, é um par ordenado, tá? Tal que a bola aberta de centro P e arro R está toda contida em ômega. Entendido? Tá certo? Exemplo. Ó, exemplo. Você pega o seguinte intervalo, seja ômega, opa, seja ômega, igual ao produto cartesiano do intervalo menos um, um, pelo intervalo menos dois, dois. Dois intervalos fechados, e eu pego o produto cartesiano. O produto cartesiano, vamos colocar assim, dessa maneira, psicologicamente melhor. O intervalo fechado, um, dois. Cartesiano com intervalo fechado, um, três. Olha aqui. Então, observe. É... É... Só... X... Aí você pega aqui. Um, dois... E... Três. Então, quem é ômega? É esse retângulo aqui, ó. O produto cartesiano do intervalo um, dois, pelo intervalo um, três. Estão todos entendidos? Todos os pontos de ômega são interiores a ômega. Olha a definição do ponto sem interior. Nós dizemos que P é interior a ômega. Quando existe um R maior do que zero, tal que a bola de centro P e raio R está contida em ômega. Em verdade, eu posso pegar aqui P pertencente a R2. Nós dizemos, ômega R2 e P é R2. Nós dizemos que P é interior a ômega. Quando existe R maior do que zero, tal que a bola aberta de centro P e raio R está contida em ômega. E é claro que, colocado dessa maneira, para ser interior, o P tem que estar contida em ômega. Porque o P já está dentro da bola aberta, tá? Se a bola aberta estiver contida em ômega, o P precisa estar contida em ômega. Aí eu pergunto, esse, esse ponto aqui, esse ponto aqui, que é o ponto, que ponto é esse, hein? Quem são as coordenadas desse ponto? Quem são? Hum? 2, 1. Nesse ponto 2, 1, ele é interior a ômega? Tirar ele daqui, para não confundir. Ele é interior a ômega? Existe alguma bola aberta, centrada nesse ponto, toda a contida em ômega? Existe? Não. Qualquer bola aberta, que eu desenhar, centrada em P, ela tem pontos dentro de ômega, mas também tem pontos fora de ômega. Qualquer bola aberta. está certo? Ou seja, a bola de centro, 1, 2, centro 1, 2, não. De centro, 2, 1, e raio R, qualquer bola de centro 2, 1, e raio R, ela não está contida em ômega, qualquer que seja R positivo. Logo, o ponto 1, 2, logo, o ponto 1, 2, apesar de pertencer a ômega, ele não é interior a ômega. Ele não é, o quê? Interior a ômega. P é interior a ômega, então não é interior a quem? A ômega. Quem são os pontos interiores à ômega? Quem são? Por exemplo, esse ponto aqui, o ponto, se eu pegar o ponto, se eu pegar esse ponto aqui, o ponto 1,1, se eu pegar o ponto 1,1, junto com o ponto ponto 2, esse ponto aqui, esse ponto com essas coordenadas. Onde é que está esse ponto? Ponto 1,1, 2. Onde é que está esse ponto? Esse ponto está bem aqui, não está? Ele é interior a ômega? É. Para esse ponto aqui, eu consigo uma bolinha aberta, centrada nele, toda contida em ômega, não consigo? Então, esse ponto, o ponto B, tá? De coordenadas 2, vou usar ponto 1 e vírgula, tá? Vou usar a anotação americana, 1,1 e vírgula, ponto, de coordenadas 1,1 e vírgula. Aí vocês entendem por quê? Para não confundir a vírgula do par ordenado, tá? O ponto B, de coordenadas o quê? Tá? O ponto, o ponto de coordenadas, 1,1,2, esse ponto aqui, ele é interior a ômega. Ele é interior a ômega. Ou seja, qualquer ponto de ômega que não esteja no seu bordo, é o quê? É interior. Tá? Eu vou falar dessa maneira, porque você não tem curso de tipologia, borda é o contorno. Tá? Qualquer ponto de ômega que não pertence ao seu contorno, é interior a ômega. E qualquer ponto de ômega no seu contorno, não é interior a ômega. entendeu o conceito de ponto interior? E aí, entendido esse conceito de ponto interior a ômega, você tem a definição de conjunto aberto, tá? Seja ômega, seja ômega contida em R2. Agora sim, não vazio. Dizemos, isso é definição, tá? Dizemos que ômega é aberto quando todos os seus pontos são pontos interiores, tá certo? Seja ômega contida em R2, não vazio. Dizemos que ômega é aberto quando o quê? Quando todos os pontos de ômega são interiores a ômega. Quando todos os pontos de ômega, ou seja, todos os elementos de ômega são o quê? Interiores a ômega. Exemplo de conjunto aberto. Exemplo de conjunto aberto. O R2 é um conjunto aberto, não é? O R2 é aberto. O próprio R2 já é um conjunto aberto. Por quê? Porque todo ponto de R2 é interior a R2. Se eu pego um ponto de R2, qualquer bola aberta centrada nesse ponto tá contida em R2. Então R2 é um conjunto aberto. Pergunta a vocês. Você pega o R2 e retira do R2 a origem. Tira do R2 a origem. Quer dizer, o R2 menos a origem é um conjunto aberto? O R2 menos a origem é um conjunto aberto? É sim. Porque se você olha aqui o R2, o que é o R2 menos a origem? você tira a origem e deixa todos os demais pontos. Deixa todo mundo. Você tira a origem, você tira isso aqui e deixa todo mundo. Olha, se você pegar um ponto desse conjunto, esse ponto não é a origem, certo? Ele tá distante da origem. Se ele tá distante da origem, eu consigo uma bola aberta, centrada nele, contida nesse conjunto. Então o R2 menos a origem é um conjunto aberto. Dada uma reta, se você pegar uma reta contida no R2, dada uma reta contida em R2, dada uma reta contida em R2, dada uma reta contida em R2, o que é que você pode dizer sobre o conjunto R2 menos essa reta? Olha o que é que você tem, olha o que é que você tem. Tá aqui o R2, tá aqui a coisa, e você do R2, você vai tirar a reta R, a reta R eu vou tirar. eu só vou considerar os pontos de R2 que não estão sobre essa reta. Eu vou pegar os pontos desse lado, e vou pegar os pontos desse outro lado. Então o que é que você pode afirmar sobre R2 menos essa reta? É um conjunto aberto. Por quê? Porque qualquer ponto que eu pegue aqui dentro, não está nessa reta. Se não está nessa reta, está distante dela. Distante assim, aí existe uma distância positiva desse ponto para a reta. E aí eu consigo uma bola aberta, centrada nesse ponto, toda contida dentro desse conjunto. Então o R2 menos a reta, isso é o quê? É um conjunto aberto.